Olá, 29 de março de 2019, as principais notícias desta sexta-feira, agora aqui na TV Difusora. Você vai ver no Bom Dia, São Luís recebe o Encontro Regional de Presidentes de Assembleias Legislativas. Ministro da Ciência e Tecnologia aceita convite para debater o uso da base de Alcântara com os maranhenses. O tirão marca o fim do março lilás de combate ao câncer de colo de útero, que mais mata mulheres no Maranhão. No esporte vai ser lançado hoje o Campeonato Maranhense de Kart 2019. Motos Sampaio se preparam para se despedir da Copa do Nordeste. Tem ainda o roteiro da sua diversão no fim de semana no nosso Guia Cultural. E o projeto está levando música maranhense para espaços públicos da capital. Tudo isso agora no Bom Dia, Maranhão. São sete horas e mais um minuto. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia, Maranhão. Um ótimo dia aos amigos da Ilha Baixada Maranhense acompanhando a nossa programação. Em São Bento, você acompanhando em Santa Helena também a nossa programação. Nosso muito obrigado pela preferência, pela audiência aqui do Sistema Difusora de Comunicação. E o Bom Dia de hoje começa falando sobre o encontro importante que acontece aqui na capital maranhense. Esse é o terceiro encontro dos presidentes de Assembleias Legislativas do Nordeste. Nós vamos lá para a Assembleia Legislativa do Maranhão agora com o Eduardo Dereceira, que está ao lado do presidente Otelino Neto. Bom dia, Eduardo. Bom dia a você, o presidente da Assembleia também. Pauta extremamente importante. São vários assuntos aí, principalmente nesse primeiro semestre, que vão ser tratados pelas casas legislativas. Não é, Eduardo? Pois é, Adaberto. Muito bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia, Maranhão. Segundo grande encontro importante. A gente lembra que neste ano o governador do estado do Maranhão, Flávio Dino, já se encontrou também com os governadores da região Nordeste. E agora esse encontro também importante, reunindo aí os presidentes de Assembleias Legislativas aqui da região Nordeste e o anfitrião Otelino Neto, deputado estadual Otelino Neto, presidente da Assembleia Legislativa aqui do estado do Maranhão, está aqui ao meu lado para falar mais sobre o assunto. Deputado, esse encontro de extrema importância vai ser dividido em três momentos que vão acontecer aqui no prédio da Assembleia. Muito bom dia a você. Obrigado por receber a equipe do Bom Dia, Maranhão. Bom dia, um evento importante. Hoje nós vamos reunir aqui todos os presidentes da Assembleia. Começaremos a abertura aqui no plenário. Em seguida será a reunião com os presidentes, onde nós debateremos temas importantes, como o consórcio de governadores que estiveram, inclusive aqui em São Luís, em um encontro recentemente, e sinalizaram a criação de consórcio. Esse consórcio passa pelas Assembleias Legislativas. Vamos nos posicionar sobre temas importantíssimos, como a reforma da Previdência, como a questão dos órgãos de desenvolvimento regional, como a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, o Banco do Nordeste, a Companhia Hidroelétrica do São Francisco, enfim, temas importantes e urgentes para o Nordeste. Na oportunidade também vai ser assinada uma carta a São Luís, não é isso, deputado presidente? Explique para a gente. Ao final das discussões, nós vamos ter um posicionamento oficial dos presidentes das Assembleias com relação a alguns temas. Esse posicionamento será manifestado para o país através da carta de São Luís. Lá nós vamos anunciar posicionamentos em comum e vamos, inclusive, encaminhar, além de, através da imprensa, para a sociedade de forma geral, para as nossas bancadas regionais, para que as bancadas possam avaliar esse posicionamento retirado do colegiado de presidentes de Assembleia. Esse é o terceiro encontro que acontece envolvendo presidentes de Assembleias aqui da região Nordeste, deputados que são presidentes daqui da região Nordeste, presidem Assembleias. Qual a importância que o senhor vê nesses encontros, deputado, e qual o balanço que o senhor faz do primeiro e do segundo encontro até chegar nesse terceiro? Eles são importantes porque são formas dos Estados se articularem. Assim como os governadores têm o seu fórum para se posicionar, os presidentes de Assembleia, também trabalhando suas pautas específicas ou pautas comuns, inclusive com o fórum de governadores, nós, assim, discutimos pontos em comum e as Assembleias reunidas através de suas representações, essas posições certamente têm uma repercussão política maior, inclusive junto ao Congresso Nacional, porque alguns dos temas, muitos dos temas que são debatidos por nós aqui são decididos pelo Congresso Nacional. Até porque também, eu imagino que há uma discussão envolvendo o Executivo, que o Executivo encaminha para o Legislativo. Também muitos desses assuntos serão debatidos nesses encontros, não é isso, deputado? Sim, a reforma da Previdência, por exemplo, ela está começando a tramitar no Congresso Nacional. Mas é importante que os nossos deputados federais, os nossos senadores, eles escutem o que os Estados estão dizendo. O que nós estamos fazendo aqui é pegando um pouco da impressão de cada uma das Assembleias, através dos seus presidentes, para compilar uma posição única e encaminhar para as bancadas. Até porque os deputados, isso aí eu já me informei em todos os estados, estão começando a fazer fóruns, ouvindo também a população, os segmentos organizados com relação ao tema da reforma da Previdência, que para o povo nordestino é um tema especialmente preocupante. Que nós, a nossa posição e a posição da maioria dos presidentes da Assembleia, é de que a reforma da Previdência é necessária, mas alguns trechos do que foi encaminhado ao Congresso nos preocupam muito, em especial ao povo nordestino. Obrigado pela entrevista, deputado, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, deputado Otelino Neto. A gente volta no estúdio com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Obrigado também ao presidente da Assembleia, Otelino Neto, participando aqui do Ponte de Maranhão. Você ligado com a gente nessa manhã de sexta-feira. Daqui a pouco tem o Guia Cultural, o roteiro para a sua diversão, com Jéssica Lima, aqui no nosso Bom Dia Maranhão, tá bom? Um painel que reuniu representantes de órgãos públicos e estudantes de comunicação, realizado aqui na capital, discutiu a importância da garantia dos direitos humanos. Veja na reportagem de Hugo Vegas. O painel reuniu profissionais, estudantes de comunicação e também representantes de órgãos públicos e privados para discutir direitos humanos. Ele é um painel que surge com a proposta de a gente dialogar sobre como é que a gente produz material audiovisual no âmbito de uma ilha, que é a nossa, né? Então a gente chama essa ilha de ilha em edição, dando a possibilidade que jovens consigam visibilizar sua realidade através dessas ferramentas que estão dentro da comunicação. E é com um vídeo, com um curta, com uma animação, com uma foto, né? Foram exibidos documentários que abordaram a temática, com o foco em expor violações de direitos de mulheres, negros e homossexuais. Tudo tendo como base a realidade da capital maranhense. A ideia é pensar São Luís como uma ilha que está o tempo inteiro em movimento, que tem diferentes contextos dentro dessa ilha, que é uma ilha editável. A gente brinca sempre dizendo que é uma ilha editável. E quem está editando essa ilha são as pessoas que moram nela. E que a gente precisa conhecer que tipo de grupos, que tipo de comunidades, que tipo de contextos existem dentro dessa ilha que nós, de onde estamos, não conseguimos visualizar. O projeto conta com a parceria de uma organização alemã, que atua em vários países no incentivo à busca da garantia de direitos. Foi interessante conhecer a realidade dos jovens da cidade, e o resultado disso para a parte de um documentário compartilhado com os jovens da Alemanha, para que eles também possam conhecer a realidade local. Quem participou do projeto também aprovou a troca de experiências. A proposta é utilizar os veículos de comunicação como uma forma de fazer com que os jovens e as crianças sejam protagonistas da sua história. Sobre temas como diversidade, honestidade, amor, corrupção, honestidade, tudo que a gente imagina que o jovem não pensa, pensa sim. E eles estão dando esse recado para a gente nas produções audiovisuais. Muito legal, bela iniciativa, não é? São sete horas e mais nove minutos. De 1º de janeiro até hoje, seis ações criminosas contra agências bancárias já foram registradas no Maranhão. Dessas três ocorreram na capital. De acordo com informações do Departamento de Combate ao Roubo a Instituições Financeiras, de 1º de janeiro até esta quinta-feira, foram registrados no Maranhão seis ações criminosas em que os alvos foram agências bancárias. O último caso aconteceu em Formosa da Serra Negra na madrugada de quarta-feira, que resultou até na morte de um dos assaltantes. A polícia militar foi acionada e ao chegarem se depararam com alguns homens armados nas proximidades que reagiram. A polícia militar teve que tomar as providências e um dos elementos foi atingido e morreu no local. Os outros conseguiram empreender fuga, mas já temos equipes fazendo o levantamento necessário para que possamos ter isso nas investigações. Só em São Luís esse ano, os criminosos praticaram três assaltos a agências ou a terminais eletrônicos. Em duas dessas ações, foram utilizados explosivos, o que demonstra a audácia dos suspeitos. No dia 17 de janeiro, a agência do Banco do Brasil na Alemanha foi alvo de arrombamento. Dois caixas eletrônicos também do Banco do Brasil no Calhau, a poucos quilômetros do Comando Geral da Polícia Militar, foram explodidos em 23 de janeiro. O último caso foi no dia 14 de março, quando outra agência do Banco do Brasil foi explodida na Avenida Santos Dumont, na região do Anil. O ano de 2019 tem mostrado para a gente que mesmo na capital existem muitos casos e a insegurança para os usuários e clientes dos bancos é muito grande. Então, um crime que ocorria mais no interior, agora ocorre bem perto da gente na capital, onde teoricamente deveria ter um contingente de policiais bem maior. Nesta semana, duas pessoas foram presas fora do Maranhão, suspeitas de participação em ações contra instituições financeiras no Estado. Na terça-feira, o Cristiano Pereira Cagliari, conhecido como Chorão Natural do Rio Grande do Sul, foi preso em Porto Alegre em uma ação conjunta do departamento do DECRIF com a DEIC do Rio Grande do Sul e ele foi preso por força de mandado de prisão preventiva. Nós demos cumprimento ao mandado por ele ter participado da ação do Banco do Brasil da Alemanha, uma ação na qual eles utilizaram maçarico para violar o terminal eletrônico e também por participar das ações que foram praticadas contra as farmácias, uma rede de farmácias aqui na capital. A preocupação do Sindicato dos Bancários é que, diante dos assaltos, arrombamentos e explosões, os banqueiros aproveitem para fechar agências no Maranhão. Os bancos, cada vez mais, tendem a fechar postos de trabalho, agências como essas. E eles se aproveitam desse argumento para fechar agências. O sindicato vai continuar vigilante para impedir que isso aconteça, porque isso vai prejudicar ainda mais o atendimento à população. A gente continuou falando de segurança, mas agora com a participação de Silvão Alves aqui no Bom Dia de Hoje. Olá, Silvão, boa sexta-feira para você. Bom dia, Adalberto. Boa sexta-feira a você também. Vou começar falando sobre esse sequestro de um motorista de aplicativo que aconteceu ontem à noite. Qual foi a região da cidade que aconteceu, Silvão? Olha, o motorista de aplicativo foi acompanhado já por um subtenente da Polícia Militar que estava de folga, percebeu ali naquelas mediações da Coab, já saindo da Aurora para a Coab, que alguma coisa estranha estava acontecendo e o subtenente Andrade começou a acompanhar e percebeu que era um sequestro. Eles entraram ali para a Vila Isabel Cafeteira, é um veículo Ford Ka de cor vermelha. Já na perseguição feita pelas viaturas da polícia, eles bateram em cinco veículos, tem um prejuízo para cinco proprietários de carro, mais o proprietário do carro de aplicativo que estava na mala. Ainda bem que na perseguição os policiais não atiraram, que até então não se sabia que a vítima estava trancada na mala do veículo. Depois, já nas imediações da Vila Isabel Cafeteira, eles abandonaram esse Ford Ka, até porque o carro já estava batido, avariado na região ali do para-choque, na região frontal. Eles abandonaram o carro e tomaram o carro de um delegado da Polícia Civil que estava passando lá pelo local na hora. Eles correndo, fugindo da polícia, enquadraram o delegado, mandaram ele descer do carro e levaram o veículo aí do delegado da Polícia Civil que ainda não foi encontrado. Nesse caso, ninguém foi preso e aí só a partir desse momento que a polícia descobriu que o motorista de aplicativo estava na mala do veículo. Ele foi encaminhado juntamente com o carro, com o veículo, os outros proprietários tiveram carros avariados no acidente, foram todos encaminhados lá para o plantão central do Coatrac. Silvão, ontem mais um assalto a coletivo aqui na capital? É, mais um assalto. E o que chamou a atenção, Adalberto, foi a idade dos assaltantes. O menino tinha 11 anos, que era o mais violento, com uma faca enorme. Ele tentava, de qualquer forma, atacar a trocadora do ônibus, passou por maus momentos. Eles embarcaram ali nas proximidades ali do Uniceum e anunciaram o assalto ali próximo da Igreja Conceição, ali do bairro do Anil. Assaltaram todo mundo que estava no ônibus, era o ônibus da linha Sol e Mar, da linha Sol e Mar, e depois saíram correndo, foram perseguidos por populares. O de 12, de 13 anos, foram presos com a ajuda de populares. E depois a chegada do 20º, do pessoal do GTM, do 20º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão. E depois o outro menino de 11 anos foi apreendido logo em seguida, com apoio da guarnição lá do 20º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Os três menores foram encaminhados lá para o plantão central do Coatraco, juntamente com todas as vítimas desse assalto. A informação, Adalberto, é que esses três garotos aí, eles já vinham assaltando ônibus durante essa semana inteira, e essa semana inteira assaltando ônibus ali naquela região ali do Anil. Silvão, agora tivemos um caso que está sendo investigado pela polícia, de um casal de arrombadores lá no Coajap, já várias ações foram realizadas, e algumas delas já filmadas, inclusive, né Silvão? Exato, eles já aparecem em várias imagens, porque ali tem muito mini shopping, onde funcionam escritórios, né, empresas, e aí ele, justamente o que chama atenção é que é o casal, o namorado, ele com a namorada dele. Ele já está identificado, porque ele já tem inúmeras passagens aí pela polícia, ele é morador ali da Vila Cruzado, a polícia está pedindo ajuda aí da população, da comunidade, para denunciar através do 190, ou no 32235800, com as imagens que foram disponibilizadas aí na internet, para que ele seja preso o mais rápido possível, porque são inúmeras reclamações, são inúmeros casos de arrombamento, principalmente a escritórios, a estabelecimentos comerciais, ali naquela região ali do Coajap, e também lá na região da Coama. Obrigado, Silvão, ótimo dia, bom final de semana para você, Silvão. Bom fim de semana para você, Adalberto, também, bom dia. Está o nosso Silvão Alves participando ali, que acabou de apresentar agora há pouco o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. Uma informação, hein, na EMA 101, os moradores agora pela manhã fizeram uma manifestação, lá eles, ali na entrada de pau deitado, eles reivindicam melhorias de infraestrutura, uma quadra escolar na região, iluminação pública também, que segundo eles é precária, a sinalização lá na EMA 101, fica no município de São José de Ribamar, e a reivindicação vale para a EMA 201, corrigindo, a EMA 201, e essa manifestação aconteceu na entrada de pau deitado, a reivindicação deles é para a comunidade de pau deitado e também de Timbuba, eles reclamam das estradas lá, problemas de iluminação, sinalização também, uma quadra escolar que segundo eles é necessária lá na região, na área de São José de Ribamar, mas a informação é de que houve a manifestação, sim, eles impediram a passagem ali de veículos até, mas a manifestação, o local havia, a EMA 201 já foi agora liberada, portanto. Isso aconteceu agora no começo da manhã dessa sexta-feira. Confira agora o nosso giro de notícias. A Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da Comissão de Direitos Humanos, ao lado do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União, serão responsáveis pelo ajuizamento de ações para a reparação dos danos causados às centenas de famílias atingidas pela inundação iniciada em janeiro e para a realização de obras de reparação da barragem e comportas do rio Pericumã, localizado em Pinheiro, na Baixada Maranhense. As instituições estarão vigilantes e prontas para ingressarem com as providências necessárias caso as tentativas com denox não prosperem com celeridade. Em uma força-tarefa conjunta de combate à sonegação fiscal formada pelo Ministério Público do Maranhão e Governo do Estado, foram devolvidos aos cofres públicos, desde o final de 2018 até agora, mais de R$ 195 milhões. Esses valores se referem a débitos de ICMS que eram declarados e não recolhidos ao Estado pelas empresas, cujo montante totaliza R$ 1,611,893,268,26. A força-tarefa encaminhou em novembro de 2018 mais de 37 mil notificações por via eletrônica aos contribuintes inadimplentes. Quanto aos débitos restantes, a Secretaria da Fazenda irá repassar a relação dos inadimplentes ao Ministério Público para instauração de procedimentos administrativos. Famílias que foram atingidas pelas chuvas têm contado com a solidariedade de comunidades e igrejas da capital maranhense, quando muitos deles perderam seus lares e bens. Na Igreja Assembleia de Deus Madureira, o espaço virou a casa de quase 20 pessoas. As doações podem ser feitas na Igreja Assembleia de Deus Madureira, localizada na Travessa Boa Esperança, bairro Salina do Sacavém, ou pelo telefone 98722 9280. Nós vamos agora em Pena 3 com Luiz Carlos Lima, trazendo as informações direto da região Tocantina. Olá, bom dia Luiz. Bom dia Adalberto, bom dia a todos que nos acompanham. A gente começa esta participação falando sobre a violência no trânsito da segunda maior cidade do Maranhão. Os números engrossam as estatísticas da Delegacia de Acidentes de Trânsito, que é onde são feitos os boletins de ocorrência, que só este ano foram mais de 500. 90% dos acidentes nas ruas de Imperatriz acontecem por imprudência dos condutores. Para ter ideia da gravidade, o número de mortes no trânsito é hoje superior às mortes por homicídios. Em 2018, foram 2.098 ocorrências contabilizadas pela Delegacia de Trânsito aqui em Imperatriz. Já este ano, 2019, de janeiro até agora, já foram mais de 500 ocorrências. Ainda quando o próprio condutor é o causador do acidente que resulta morte e os casos de embriaguez. Somente este ano nós já estamos com 60 inquéritos instaurados para apurar esse tipo de infração. Um dos últimos casos, que foi acompanhado pelo repórter Raimundo Roma durante o programa Bandeira 2, foi um acidente entre dois automóveis. Pela dinâmica aí, o da Crossfox aí avançou, um momento de distração dele aí, e o da Caminete aí chegou a colidir com ele. Nas ruas, os trabalhos são reforçados com o apoio da Secretaria de Trânsito de Imperatriz e das Polícias, Civil e Militar, e também do Instituto de Criminalística. Nós temos um número muito grande de investigações em andamento que apuram, sobretudo, homicídios. Os casos de lesão não são tão requisitados, porque a maioria das pessoas que procuram registro por lesão corporal, eles têm uma ideia, uma preocupação apenas com o DPVAT. O senador Everton Rocha participa hoje de uma audiência pública na Câmara de Vereadores para discutir a proposta de reforma da Previdência. Participam também vários deputados estaduais e federais. O senador Everton Rocha percorre o Maranhão discutindo a reforma com a população e ontem à noite foi a vez aqui de Imperatriz. A proposta do governo federal de reforma da Previdência foi entregue pelo presidente Jair Bolsonaro ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, no dia 20 de fevereiro. E no dia 17 de abril será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. O assunto ainda deixa muitas dúvidas e não tem horário nem local para ser discutido. Precisa ser debatido dentro de casa, no trabalho, com o vizinho, e por que não, numa banca de panelada. E foi na banca do irmão que o senador Everton, do PDT, sentou para bater um papo com ele e com os clientes sobre a reforma da Previdência. Como é que você imagina um país como o nosso? Um monte de comércio fechando. O empresário é cada vez mais diminuindo o seu poder de investimento. As pessoas com a sensação de que só o especulador que ganha. Os ricos, os grandes, se taxa. Os especuladores se taxam mais. E os pequenos, menos. O senador foi acompanhado do deputado federal Bira do Pindaré, do PSB, que abriu mão da aposentadoria especial para reforçar a luta contra a reforma. Renunciei à aposentadoria especial porque eu entendia que era preciso ter coerência nesse debate. Eu não posso entrar numa discussão sobre a reforma da Previdência sustentando privilégios. Tenho que contribuir com 40 anos, e eu estou com 8, e eu já estou com 40 anos de idade. Voltei 90 anos, não sei nem como é que eu vou estar, minha fisionomia física, se eu vou estar sustentado, se eu vou estar em pé ou não. Isso é difícil. Então é meio complexo isso aí. Por hoje é só, Adalberto. A gente volta com você desejando um bom fim de semana a todos. Obrigado, Luiz. Bom final de semana a todos aí, Imperatriz também. A gente vai para o intervalo, na volta, o ministro Marcos Pontes aceita convite para debater o uso da base de Alcântara com a comunidade maranhense. E você vai ver também, o Ministério Público Federal recomenda que Forças Armadas do Maranhão não façam manifestações em homenagem à ditadura militar. Assunto para John Coutry, no quadro de política, já já depois do intervalo. São sete horas e mais vinte e sete minutos. De volta o Bom Dia Maranhão, vivo para todo o Estado. Olha, milhares de trabalhadores brasileiros estão desempregados, mas estar fora do mercado de trabalho é mais do que não ter renda. Para muitos, conseguir o tão sonhado emprego é também o fim de um sofrimento. Por aqui, todos estão em busca do mesmo objetivo. Vou fazer um cadrasto aí para ver se consegue um emprego aí. Está difícil. Está complicado, está difícil. O Manuel é pedreiro e está há um ano e meio sem conseguir um emprego. Nesses um ano e seis meses aí sem emprego, só fazendo bico mesmo. Fazer bico é também uma expressão que se tornou rotina na vida do Edivan. Ele é pedreiro e há quatro anos não sabe o que é um emprego fixo. Faço um bico daqui, outro dali, trabalho de pedreiro e assim vou levando a vida. No CINE, Sistema Nacional de Emprego, eles fazem o cadastro na expectativa de que possam ser chamados para preencherem uma das vagas disponibilizadas. As ocupações mais procuradas aqui são de auxiliares administrativo, de cozinha e limpeza, além de bombeiro hidráulico, mecânico e técnico em refrigeração. Mas pergunta para o Jorge, que é pintor e que está sem carteira assinada há três anos, o que ele quer fazer. O que apareceu, eu estou encarando. A falta de emprego pode vir a ser uma fonte de frustração e angústia. Como explica essa psicóloga? Toda essa carga social, toda essa pressão, ela vem de forma muito grande nessas pessoas. Porque acaba que, bom, eu não estou ocupando um lugar formal de trabalho. Eu preciso, para além da questão do que eu preciso me sustentar para sobreviver, tem também qual a minha função nessa sociedade. Que atividade eu preciso fazer que me faça sentir útil nesse lugar. A pressão para entrar no mercado de trabalho começa ainda cedo. Com a proposta de reforma da Previdência, as novas gerações já estão preocupadas com o tempo que irão levar trabalhando até se aposentar. Por isso, querem começar o mais cedo possível. A aposentadoria está difícil também. Quanto mais cedo, melhor. A Sarlinéia trouxe a filha de 18 anos para se inscrever no programa Jovem Aprendiz. Tem que dar oportunidade para os jovens hoje em dia, né? É novo, é novo sim, mas tem que ter um começo de um trabalho para poder se levantar, ter força, ter ânimo, ter vontade, porque hoje em dia acontece tanta coisa. Ele recebe pressão desde casa, dos padres familiares, em que profissão escolher, dentro da própria escola também, né? Você precisa escolher uma profissão que você carregue para o resto da sua vida. Todas essas pressões sociais, familiares e internas também, acabam também gerando muita frustração e muita angústia no jogo. Agora aqui no Bom Dia, participação de John Coutrin. John, boa sexta-feira para você. Boa sexta-feira, Daberto. Boa sexta-feira a todos. John, são vários assuntos. A gente começa falando da bancada maranhense, que se reúne com o ministro da Educação e pede investimentos na região sul do Estado. É isso, Daberto. Ainda ministro da Educação, o Ricardo Vélez Rodrigues, a bancada federal maranhense, esteve lá reunida com ele, com o ministro, no sentido de pedir ajuda ao Maranhão para a conclusão ali do campus da Universidade Federal de Balsas e para que ajude também a implantar na cidade de Imperatriz um curso de doutorado em ciências materiais. Ou seja, que o Ministério da Educação, o MEC, que sempre teve uma parceria muito boa com o Estado do Maranhão, Daberto, continue mantendo através do governo Bolsonaro. Eles relataram também uma dívida relacionada ao hospital universitário de 10 milhões de reais, contas de energia, ou seja, contas em atraso, que precisam ser insanadas para o pleno funcionamento do hospital. Então, foi colocado na pauta, na agenda, essas reivindicações ali dos deputados federais maranhenses, do próprio senador Huerto, todos presentes ali, conforme a imagem mostra, no sentido de pedir ajuda ao Ricardo. Apesar de que o Ricardo Adalberto, o presidente Bolsonaro já disse que vai ter uma conversa com ele para definir o futuro do Ministério da Educação, eu acredito que ele não fique no cargo. Mas é importante, claro, que a bancada já esteja ali pressionando para que sejam, portanto, feitos esses investimentos no Maranhão, feitos esses investimentos no Estado, a partir do governo federal. É importante ressaltar essa lutável, né, luta da bancada federal, presente em todas as reuniões, ali em Brasília, no sentido de que o Estado do Maranhão não seja aí retaliado, por conta das diferenças que há políticas ideológicas do governo Bolsonaro com o governador Flávio Dino. O ministro da Educação do governo Bolsonaro pediu, inclusive, a militarização de escolas, como no caso daquela invadida pelos jovens atiradores lá em Suzano, né, e que voltou atrás agora em relação à avaliação de estudantes, enfim, complicada a situação. O Ministério Público Federal, John, está recomendando que as Forças Armadas aqui no Estado não comemorem, não se manifeste, não façam manifestações em homenagem à ditadura militar, não é, John? É isso, Adalberto. A Procuradoria da República, tanto do Maranhão quanto de Imperatriz, e o MPF, claro, o Ministério Público Federal, pedem aí que ele recomenda, recomenda para que não seja feita nenhuma alusão ou que as Forças Armadas aqui não tomem parte em relação a essa data comemorativa do dia 31 de março referente ao golpe militar de 1964. Agora, como que faz isso se o próprio Presidente da República, por vezes, né, antes de assumir o cargo e depois também, faz referência a essa data como uma data que merece ser lembrada, né, exalta de alguma forma essa data, John? É, eles alegam o seguinte, o que o Ministério Público Federal alega, Adalberto, que é reconhecido pela própria Estado brasileiro e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos que foi um regime de exceção. Durante esses 21 anos aí de ditadura militar no país, esse golpe foi dado em 64, que não lembra do AI-5, das torturas, dos assassinatos, ou seja, todo aquele processo de exceção, de regime de exceção praticado, é claro que isso não deve ser comemorado, Adalberto. Portanto, o MPF se sustenta nisso, é baseado nisso, para que, recomendando as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica do Maranhão, que não tomem parte disso ou não comemorem essa data. É claro que é um pedido, é um pedido, uma recomendação. As próprias Forças Armadas têm aí um prazo para dizerem se vão fazer ou não fazer, vão participar desse pedido feito aí pelo governo Bolsonaro, mas o importante é que, em contrapartida, isso, no sábado haverá aí um evento reforçando, claro, a democracia no país, sábado, na Praça Maria Aragão, às 16 horas, um ato em comemoração, claro, relembrando figuras que foram, passaram pelo processo da ditadura, que foram, sofreram os danos da ditadura, que é no caso a Maria Aragão e também o poeta e escritor Bandeira Tribuse. Será amanhã esse ato, 16 horas, na Praça Maria Aragão, contando com a participação do governador Flávio Dina, do Alberto, e de muitas lideranças políticas do Estado do Maranhão. Isso, claro, para contrapor essa decisão, esse pedido feito pelo governo Bolsonaro. Lembrando que na segunda-feira, aqui no Bom Dia, a gente vai receber o historiador, o professor Lindon Araújo, que é pós-doutor em História, falando sobre o significado aí, sobre esse período aí da ditadura, e sobre democracia, na segunda-feira, aqui no Bom Dia, Maranhão. João Coutrin, semana que vem outros atos estão programados também para tratar desse tema, mas agora a gente muda de assunto, porque o governador Flávio Dina, disse que a governadora Rosina Sarney, deu um calote em precatórios, aliás, voltou à pauta aí a questão dos precatórios, né? Voltou. O que acontece, Alberto, apenas para situar, é que o governo lança a mão de uma operação de crédito, vai enviar para a Assembleia uma operação de crédito para pagar esses precatórios, ou seja, ele pede 600 milhões de reais, uma operação de crédito de 600 milhões de reais para pagamento de precatórios, no qual o governador Flávio Dina alega que foram dívidas contraídas nos governos de Rosina Sarney, no governo anterior ao dele, ou seja, é uma dívida extensa, um rombo milionário aí, segundo o governador, que a governadora não pagou os precatórios, e ficou acumulando, claro, gerando aí juros em cima dessa dívida. Portanto, o governador, por isso ele faz, ele pede essa operação de crédito para pagamento de precatórios, e os deputados de oposição na Assembleia têm batido muito forte, dizendo que é mais um empréstimo do governador, que já há vários empréstimos feitos pelo governo do Estado, mas o próprio governo tem dito o seguinte, que é necessário fazer isso para pagamento de precatórios, além, claro, ele lembra de outros empréstimos feitos pelo governo Rosiana, baseados, inclusive, na variação do dólar feito com o Banco Internacional, que são os crofts do governo do Estado todo semestre. Obrigado, John. Quem é um convidado de amanhã no Resenha? Amanhã, às 9 horas da manhã, o nosso convidado é o secretário de Articulação Política e Comunicação do Governo, Flávio Dino Rodrigo Lago Dalbert. Confirmando o horário? 9 horas da manhã, neste sábado. Obrigado, John. Um bom final de semana para você. Até segunda. Aí o nosso Diocotrim participando aqui do Bom Dia Maranhão. Olha, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, participou em Brasília de um debate sobre o uso da base de Alcântara pelos Estados Unidos. Ele assumiu um compromisso lá nesse debate no Senado de discutir o assunto com a comunidade aqui do Bananhão. Governador Flávio Dino, a participação, inclusive, do prefeito de Alcântara. Vamos ver. Segundo o ministro Marcos Pontes, o acordo de salvaguardas tecnológicas para uso comercial do centro de lançamento de Alcântara vai gerar desenvolvimento ao país, não compromete a soberania nacional, nem será usado com fins bélicos. A afirmação foi dada nesta quinta-feira em audiência conjunta das Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional e de Ciência e Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática no Senado Federal. O senador Everton, do PDT do Maranhão, participou da audiência e defendeu o diálogo como principal alternativa para construir soluções que beneficiem o país e o Maranhão no acordo com os Estados Unidos para uso da base. É importante se conversar, se esclarecer todos os pontos, se melhorar o que tiver que melhorar, que eu tenho certeza que conversando se resolve e aí juntando os pontos que foram colocados aqui pelos nossos colegas e pelo governo brasileiro, nós iremos aqui, acima de tudo, defender as pessoas e defender o nosso país. O Everton lembrou ainda que no passado houve muita expectativa das comunidades de Alcântara com as vantagens que a base poderia trazer, mas pouco se avançou nisso. Respondendo ao senador maranhense, o ministro sinalizou interesse na proposta de um encontro para aprofundar a conversa com o governador Flávio Dino, o prefeito Anderson de Alcântara, acadêmicos e a bancada maranhense. Sobre a visita, como eu falei no início, realmente eu concordo, é importante a gente ir lá discutir em conjunto. A partir desse passo aqui, a partir da aprovação desse acordo de salvaguardas, a gente vai estar com uma agenda muito bacana para discutir coisas positivas no Estado, e ir lá descobrir como que pode ser feito, o que precisa e como pode ser feito para ajudar o desenvolvimento da região. Também participaram dessa reunião os senadores Roberto Rocha e Elisiane Gama, assim como o secretário de Ciência e Tecnologia aqui do Estado, que esteve lá em Brasília também, o secretário Davi Telles. Você ligado no Bom Dia Maranhão nessa sexta-feira, olha, termina hoje o Março Lilás. Várias ações estão previstas para essa sexta-feira, entre elas um mutirão para combater aí o câncer de colo de útero, que é o câncer que mais mata mulheres aqui no Estado do Maranhão. Nós vamos falar mais sobre esse assunto agora com Eduardo Ericeira. Eduardo, diversas ações acontecendo nessa sexta-feira, não é isso? Pois é, Adaberto. Foram ações durante todo o mês, aí voltado principalmente para o público feminino, que é o Março Lilás, encerrando hoje essa programação, atendimento em dois períodos, pela parte da manhã, de 8 até meio-dia, e na parte da tarde, das 14 até as 17 horas, portanto, de 2 até as 5 da tarde, em várias unidades, está sendo organizada aí, que foi organizada pela Secretaria Estadual de Saúde. A gente vai passar a lista aqui para o pessoal que está acompanhando em casa, no Centro de Especialidades Médicas, o SEM, da cidade operária, no Centro de Saúde, o Dr. Genésio Rego, na Vila Palmeira, no Hospital de Câncer do Maranhão, na Madrideus, no Hospital da Vila Luizão e também no Hospital Aquiles Lisboa. Também está sendo disponibilizada, além dos exames preventivos, também a vacinação contra o HPV, também muito importante, durante todo esse mês de março, houve esse chamamento aí do público feminino, o Março Lilás, lembrando que essa vacina contra o HPV é para meninos e também para meninas. As duas doses da vacina são disponibilizadas na rede pública para meninas de 9 a 14 anos de idade e para meninos de 11 a 14 anos. Lembrando que a vacinação só no Centro de Saúde Genésio Rego, no Centro da cidade operária e no Hospital Aquiles Lisboa. Em relação ao Genésio Rego, hoje, paralela a essa comemoração do Março Lilás, as ações voltadas para o Março Lilás, também as comemorações de 45 anos da unidade. A gente volta no estúdio com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Daqui a pouquinho volta o nosso Eduardo Ulisseira. Vou ser ligado aqui no Bom Dia Maranhão. A gente vai para o intervalo. Na volta, vamos falar de esporte. Vai ser dada a largada hoje do Campeonato Maranhense de Carte 2019. Vamos falar também de Copa do Nordeste. E depois do intervalo, Jéssica Lima traz o nosso Guia Cultural com o roteiro da sua diversão. São 7h41 agora. Bom dia, vai para o intervalo. Volta já já. Um instante só. Voltamos com o Bom Dia Maranhão, vivo para todo o estado, aqui pela TV Difusora. Uma ótima sexta-feira para você que nos acompanha aqui na capital maranhense. Agora a gente vai falar de esporte. É, amigo. No final de semana, os motores vão roncar no Cartódromo da cidade. Vai começar o Campeonato Maranhense de Carte 2019. Nós vamos lá para o Cartódromo agora, ao vivo, com o repórter Eduardo Ulisseira. Que tem os detalhes. O lançamento acontece hoje à noite desse campeonato, não é, Eduardo? Pois é, Adalberto, isso mesmo. E como você disse, hoje o lançamento, amanhã os motores já começam a roncar aqui no Cartódromo da capital São Luís. Quem vai passar mais informações a respeito do assunto é o Cláudio Santos, que é diretor do evento, que está aqui ao meu lado. Cláudio, hoje é acontecendo o lançamento e amanhã, já a partir de amanhã, os pilotos já aqui no Cartódromo, não é isso? Isso mesmo, a gente está aqui com a programação toda já definida. Hoje à noite o lançamento da temporada 2019 de Cart. E amanhã os treinos oficiais, juntamente com a corrida e as duas baterias realizadas nas três categorias que o evento vai possuir. E esse ano a grande novidade é que a gente está com uma parceria junto com a RBC, maior fornecedora de motores do Brasil, que equalizaram os motores de dois tempos e todos os motores da categoria F4 e da categoria Cadete serão novos e sorteados. Isso é que para mais o nível da corrida, sendo que o que vai definir realmente a vitória é os ajustes dos pilotos, juntamente com o ajuste da sua equipe. Um evento de kart, que é um evento automobilístico já dentro do calendário automobilístico aqui do Estado do Maranhão, né? Isso mesmo, a abertura vai ser amanhã, está todo o público convidado a vir assistir, a entrada é franca. E a emoção é do início ao fim, desde os treinos das 9h20, é quando realmente começa o desenvolvimento aqui dos motores no Cart. Aqui no Complexo do Castelão. Amanhã a partir de que horas, Cláudio? 9h20 começam os treinos. Uma hora da tarde os treinos oficiais para tomada de tempo e às 14h20 começam as baterias. Ok, Cláudio Santos, diretor do evento, estão todos convidados aqui no Cartódromo, na capital São Luís, no Complexo aqui do Castelinho. A gente volta com você, Adalberto. Está aí o nosso Eduardo Elicera trazendo informações. O lançamento acontece hoje na cidade do Campeonato Maranhense de Kart e a partir de amanhã, sábado, já começa o campeonato. A gente vai acompanhar esse ano mais uma vez o esporte que tem cada vez mais levado público ali para o Cartódromo. Esporte extremamente interessante, a disputa acirrada e a gente vai acompanhar. Antes de continuar falando de esporte, o técnico Julinho Camargo comanda, agora pela manhã no CT José Carlos Maceira, o último treino do Sampaio com vistas ao jogo contra o Bahia no sábado. Depois de cumprir sua inspeção, o Heloís está de volta à equipe, abaixo ao zagueiro Vitor Salvador, entregue ao departamento médico do clube. O Sampaio volta a campo para fazer o seu último compromisso aí na competição diante do Bahia, vice-campeão do ano passado. No motoclube, o técnico Wallace Lemus vai contar com a volta de Lucas Ruc, jogador importante no esquema do técnico que estava se recuperando de lesão e vai poder contar ainda com o volante Amarildo que deve fazer estreia com a camisa rubro-negra. Ele que estava jogando futebol boliviano e foi contratado para reforçar o time no Campeonato Brasileiro. Não dava mais tempo para o Campeonato Estadual, encerraram-se as inscrições, mas também participa da Copa do Nordeste. São 7 horas e mais 48 minutos e atenção, agora há pouco aconteceu um assalto, mais um assalto a coletivo, dessa vez na zona rural. Foi assaltado um ônibus na linha Quebra-Pote. Dentro do ônibus, uma pessoa anunciou o assalto, pediu que o motorista fizesse um desvio para uma área de um matagal próximo à rodoviária e ainda atingiu um passageiro de raspão, levou um tiro de raspão, portanto, um passageiro desse ônibus na linha Quebra-Pote. A polícia está no local, está cercando ali a área para tentar localizar esse assaltante. Provavelmente não estava sozinho, geralmente a lisagem com mais alguém dando apoio também, mas o fato é esse. Ainda não sabemos o estado de saúde atualizado da pessoa que foi baleada, mas foi um tiro de raspão, foi atendido já também em uma unidade de saúde. Isso aconteceu agora há pouco, nessa manhã, na manhã dessa sexta-feira, um ônibus, eu repito, da linha Quebra-Pote. São 7h49, você ligado aqui no Bote de Amaranhão, agora a Jéssica Lima está chegando aí com a agenda da sua diversão, é o nosso roteiro, nosso guia cultural. Vamos lá. Olá, esse é o último guia cultural do mês de março, mas ele está recheado de boas dicas para você curtir um ótimo fim de semana. Começando pelo cinema e pelo tão aguardado Dumbo, o filme da Disney do visionário Tim Burton traz o elefante de grandes orelhas em sua versão live action. Uma linda história em que as diferenças são celebradas, a família valorizada e os sonhos ganham a asa. Outra dica é o terror Suspiria, a dança do medo, que conta a história de uma bailarina americana que, depois de ser aceita em uma prestigiada escola de dança em Berlim, descobre inúmeros mistérios envolvendo as mulheres que comandam o local. Já o filme de ficção científica A Rebelião se passa em Chicago, cerca de 10 anos depois da ocupação da Terra por uma força extraterrestre. E retrata a vida dos dois lados do conflito, os que escolhem cooperar e os que tentam resistir. O Museu Artístico e Histórico do Maranhão abriu nesta semana a exposição Pluralidades, com trabalhos da fotógrafa Vanessa Dias. Em um ensaio sobre a diversidade e pluralidade das mulheres na sociedade atual, o Museu Histórico e Artístico do Maranhão fica localizado na Rua do Sol, no centro. E é aberto para visitação de terça a sábado, das 9h às 18h e também aos domingos, das 9h às 1h30 da tarde. A entrada é gratuita. E quem chega em São Luís hoje para um grande show na New Gardens é o cantor maranhense Michael Wesley. Dono dos sucessos Moranguinho, Traição Cruel e Viciado em Você. O cantor fará o lançamento do DVD Live Beat, gravado ao vivo na Praia do Cumbuco, no Ceará. O show começa a partir das 23h. Amanhã, a partir das 21h, acontece o encontro de décadas no D'Angelo, Espetos e Bebidas, que fica lá no Turu. Kelvin Bruno, participante do The Voice Brasil, chega em São Luís para uma apresentação especial junto com o DJ Gilberto Soares, do programa Mix 94, aqui da Difusora FM. Amanhã, a Cozinha Massari apresenta a segunda edição do Massari Trope Caliente. Uma ótima oportunidade de dançar um reggae, salsa e muitos ritmos calientes com a banda Baré de Casco e o Soul Reggae. Quem também toca por lá e faz uma boa discotecagem inconfundível é a Negaglicia e a Adriano Sondi. A festa começa às 22h e a Cozinha Massari fica na Avenida Atlântica, no Olho d'Água. Essas foram as dicas do nosso Guia Cultural, espero que vocês tenham gostado. E se você quer divulgar algum evento, é só mandar todos os dados para esse endereço que está aparecendo aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Jéssica. Trazendo para você o roteiro da sua diversão para o final de semana, né? Que tal agora conferir a previsão do tempo, hein, gente? Para hoje, hoje, sexta-feira, vamos ver como é que está o tempo? Praticamente igual em todo o estado, viu? A previsão para hoje é sol, com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva, a qualquer momento, a qualquer hora. Vamos ver agora a temperatura? Em São Luís, a mínima é 24, a máxima é 29 graus. Lá em Imperatriz, a temperatura vai subir, é sempre assim, mais quente, lá na região de Imperatriz, região Tocantina. Olha a mínima, 22, né? Mas a máxima vai para 31. Região dos Cocais, Caxias, com mínima de 24, máxima de 31 graus. A previsão também é a mesma aqui da capital maranhense. Vamos para mais três cidades, na previsão do Laboratório de Meteorologia da UEMA. Vamos lá, no gel, núcleo gel ambiental, informa que em Bacabal também, hoje, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Assim como em Balsas e em Barra do Corda. Em Bacabal, a mínima é de 22, a máxima de 30 graus. Em Balsas, a máxima é a mesma, 30 graus. E a mínima é igual, 22 graus. Em Barra do Corda, 23 graus de mínima, 31 graus de máxima. Lá em Barra do Corda, parceria do Sistema Difusora de Comunicação com o Laboratório de Meteorologia da UEMA, o Nugel, o núcleo gel ambiental, é quem faz essa previsão, valorizando aqui o trabalho feito pela Universidade Estadual do Maranhão. A todos um ótimo dia. A gente se encontra na segunda-feira, às 7 da manhã, no Bom Dia Maranhão. Segunda, a gente vai falar aqui sobre democracia e ditadura. Final de semana, sábado da manhã, tem manifestação a favor da democracia aqui. Semana que vem tem debates, inclusive, na Universidade Federal do Maranhão. Segunda é o tema com o professor Lindo, pós-doutor em História, aqui no nosso Bom Dia. Não perca, a gente se encontra, hein? Informações você confere durante todo o dia no nosso portal MA10. Até segunda, bom final de semana e amanhã tem futebol. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.